E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day É o seguinte galera, eu tentei montar aqui a minha torre pra poder montar o clã Mas infelizmente eu não tenho as peças suficientes, tá? Tá faltando amplificador, beleza? Mas eu acho que tá faltando mais alguns itens ali Então eu desisti, aí o que eu tava fazendo aqui? Tava naquela casa do boot lá do lado do bunker Que eu utilizo como minha base também pra eu depositar minhas paradinhas lá E porra, vocês não vão acreditar no que eu achei lá, cara Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Eu achei um disquete guardado lá, que eu já tinha guardado tem um tempinho E não lembrava dele Cara, tô feliz demais aqui Nessa atualização aqui, eu vou tá lá indo no bunker agora Eu postei um vídeo abrindo as paradas do saguão E vou abrir o disquete pra ver o que veio de diferente, o que mudou E daqui eu vou direto, vou até assim, boladão Vou direto pra Floresta de Carvalho nível 3 Pra ver o que tem de novo lá, tá? Falaram que tem coisa nova lá, beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos pegar aqui e botar a carne pro nosso dogzinho Pra ele invadir junto com a gente aí Que a parada vai ficar top Ah, galera Eu já sei Ele fica com a gente só 10 minutos, né? Depois ele mete o pé Eu acho que até... Agora... 10 minutos... Por isso que ele sumiu na outra gameplay que eu fiz, cara Por isso que ele sumiu Eu vou ficar fedendo, não quero nem saber, galera Eu vou ficar fedendo lá e que se dane Vamos botar um dirigir aqui Vambora, galera Vambora Bota o like aí, galera Eu postei já aqui no canal junto com o meu camarada Balta Postei já É... Abrindo o saguão ali Tá nessa atualização Tem coisa diferente Eu senti coisa diferente Assiste o vídeo aí se você não assistiu Pode deixar no comentário lá o que vocês acharam Eu acho que tá diferente, beleza? E bota o like também, né, galera? Vamos lá Opa, isso aí eu não completei ainda, né, galera? Ó, bugou aqui a moto, galera Ó Bugou aqui a moto Hi, hi, hi Moleque Vamos botar um dirigir aqui de novo Aqui que o tubarão, pô, tá louco O tubarão tá doidão Tá doidão Vamos lá, galera Vamos lá Essa atualização até que me... Essa atualização aqui me deixou um pouquinho chateado Beleza? Me deixou um pouquinho chateado Vou ter que gastar um combustível aqui Com certeza Entendeu? Nossa energia tá acabando aqui Eu não vou usar propaganda aqui mesmo Nessa base aqui, ó, galera Ha, ha, ha Que eu consegui Consegui não, né? Eu já tinha o disquete guardado lá, cara Pô, não lembro de quando Mas eu tinha o disquete guardado lá Porra, malandro Daí não Aí é sorte demais, tá? É muita sorte Vamos abrir junto com vocês aí Essa coordenada Que deve vir coisa louca De boa Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos direto lá Direto lá embaixo no sagu Bom, pesadão Boladão Aperta aí Show de bola Quero ir... Ver se mudou alguma coisa ali, né? Vamos ver Beleza Vamos ver aqui Que mudou alguma coisa Aqui não mudou nada, não Tá? Vamos colocar aqui Opa, posso modificar Não quero saber de papo contigo, não, parceiro Não quero saber de papo contigo, não Beleza? Vamos lá Show Completou aqui a coordenada Agora vou vir fazer uma parada aqui, ó, galera Vou vir fazer uma paradinha aqui, ó Pra ficar insano Ó Ó o que eu vou fazer aqui, ó Ah, moleque Essa roupa aqui tá fedorenta, cara Essa roupa aqui tá fedorenta Beleza E vamos lá Vamos direto lá pra coordenada E depois eu vou pegar carvalho lá Ver o que tem naquele mapa do carvalho lá Falaram que tem coisa diferente, cara Falaram que tem coisa diferente Vamos ver se é verdade, né? Tem um loot diferente aí A skin, sei lá Alguma coisa que mudou ali Beleza Show de bola Vamos pegar nossa motoca aqui Tem que pintar a moto, né, galera? A moto tá meio zoada Vou pintar, vou pintar a moto Deixa nos comentários se vocês querem que o tubarão pinte a moto aí, beleza? E vamos lá Vamos lá Porra, infelizmente eu não vou conseguir montar a torre junto com vocês, cara Outra caixinha de ajuda, cara Outra caixinha de ajuda Opa, exibiu aqui, opa Vamos lá Vamos na caixinha de ajuda Não, não vou na caixinha de ajuda Essa bola Não vou na caixinha de ajuda, não Vou vir aqui, ó Correia 26 Vamos botar um dirigir aqui Vamos embora Vamos embora que A parada aqui vai ficar top Vai ficar top Quero ver o que tem nessa coordenada aqui E daqui eu venho direto pra cá Vou vir pra 3 Que eu quero desbloquear essa área aqui, cara Eu quero desbloquear essa área aqui, tá? Vamos lá Vamos botar um entrar aqui Vamos embora Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui Rapaz Infelizmente eu tô trazendo atualização Atrasado, né, cara? O trabalho não permite, né? O meu trabalho não permite Beleza, show de bola Vamos lá Vamos lá no miudinho Opa, já tem um dogzinho ali, ó Ó, já tem um dogzinho Não, tuba Pelo amor de Deus A caixa fica aqui em cima, ó Ih, já faço assim? Ai, não, moleque Ai, não Não vou nem olhar mais o mapa Vou direto lá pra Toro de Carvalho Vamos ver o que vem aqui Vamos ver o que vai vir Opa, bugou? Ô Rapaz Eu acho que tem coisa boa aqui, hein? Ó Beleza, show Modificação do osso Olha isso, galera Vamos ajustar aqui Rapaz, tá bonito, hein? Tá ruim não, hein? É, mudou alguma coisa Deixa eu não comentar o que vocês acham aqui Aqui veio sete bauxitas Veio sete paradinhas dessas aqui Eu acho que não mudou muita coisa não Tem um Vê um AK Dois C4 Beleza Vamos jogar aqui Vamos jogar esse cachorro aqui Beleza Vamos lá na... Depois eu volto aqui pra pegar, tá, galera? Vamos lá na... Naquela floresta lá, galera Vamos naquela floresta lá Boladona Vamos ver aqui Depois eu volto aqui pra pegar, tá? Só pro vídeo não ficar grande, tá, galera? Eu pegar, levar pra base Voltar, entendeu? Vamos ver aqui, hein? Vamos fazer duas brincadeiras juntos Vamos ver o que mudou aqui, cara Eu achei que aquela parada ali Não mudou nada, não Entendeu? Eu achei... Eu achei que não mudou nada Vamos ver aqui Vamos botar um dirigir aqui Gastei combustível pra caraca, malandro Mas vamos que vamos Eu achei que não mudou Vamos ver se mudou E vamos lá Vamos lá que... Já tô me invadindo aqui no nível 3, malandro Daí, vamos no 3 aqui Boladão, rapidão Tá? Sem enrolação aqui Eu vou dar uma volta olímpica só E vou tentar ver se eu consigo ver Alguma coisa diferente nessa... Nessa área aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue ver Alguma coisa diferente nessa área aqui, ó Vamos ver se... Ó Ó Vamos lá Beleza, show Tem uns gordões ali Tá maneiro, ó Já viu o verdinho aqui Beleza Toma Toma Ah Moleque Já deu-lhe uma capotada violenta Tá, malandro Ó Vamos pegar logo esse candango Por trás aqui, ó Opa Show Show Caraca, malandro Eu explodi bonito Seu otário Explodi bonito E esse aqui? E esse aqui? Uh 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 Vamos lá, tuba Vamos lá Beleza, show Show Afunda ele Afunda Também Eu fui totalmente diferente Aqui na parada Aqui do mapa Aqui, hein Bem diferente Beleza, show Toma Hahaha Moleque Jesus Que porra de ma... Agora que eu... Porra Tá dando raiva já, cara Essa parada de ficar quebrando A história de carvalho agora, hein Vamos pegar o seu otário Aqui por trás aqui Vamos logo Vamos logo Ó, tem dois lutes ali, hein Show Pega ele, Zuzu Show Já era Capotou Vamos ver o que tem de bom aqui, ó É a mesma coisa do outro Caraca Vem Vem, neném Toma Toma Dá cambalhota aí Hahaha Ah, moleque Toma e não come Igual o louco Pega aí, ó Show Vamos lá Vamos vir aqui nesse aqui, ó Vamos pegar esse gordão aqui, ó Vamos pegar logo esse gordão aqui Show Vê logo os dois Vê logo os dois Ih, rapá Ah, detonaram ela, lá Detonaram ela Show Boa Pega ali, ó Show Sapeca geral Sapeca geral, tuba Vai pular não, parceiro Não vai pular não Tu não vai pular aqui, cara O que que ela tem pra gente aqui? Ah, não Aí não vou pegar nada seu, neném Nada assim Vamos ver qual é o nome dela Porra, peraí Cê que era um lobo Olha aí Nome feio pra caraca, mano Ih, rapá Opa Que porra é essa, malandro? Aí Essa aqui é diferente, mas não É um carrinho de churrasco, malandro Hahaha Moleque Olha isso Deixa eu quebrar essa tora de carvalho aqui Má Moleque Um carrinho de churrasco, Zuzu Fica aí, Zuzu Porra Olha isso Ah, olha lá Olha pra casa, Zuzu Porra Olha pra casa, Zuzu Isso, isso Isso aí, ó Fica aqui, ó Um carrinho de churrasco Deixa eu vir pra cá Porra, veio o gordão Vamos pegar o gordão Não deu pra tirar o print, não, galera Não deu pra pular Beleza Pega ele Pega ele Show Pega ele Pega o facão Pega o facão Pega o facão, tuba Pega o facão Um carrinho de churrasco, malandro Olha isso Hihihihi Moleque Tira o print aqui